Quando eu era bombeiro, né, fui bombeiro durante dois anos, guardo isso com muito orgulho, profissão, acho que uma das profissões mais, não que eu não ame a polícia, mas mais gratificantes é bombeiro, bombeiro militar. E aí eu resolvi fazer concurso para policial civil e eu queria ser policial civil. Tem uma história de vida um pouco por trás disso aí, que em outro momento eu conto. E aí eu queria ser policial civil. Quando eu passei no concurso, fui trabalhar na 34TP, sem arma, porque foi aquele concurso dos mil hoje, não tinha tempo hábil para pagar arma para todo mundo, entraram 1.500 policiais de uma vez. E aí tem todo o processo administrativo, você só recebe arma depois do curso de, depois da aula, né, de, de, com os instrutores de, de tiro. E aí fui trabalhar sem arma. A primeira arma que eu peguei, peguei com duas semanas depois, de lotado já no 34TP, um 38. O chimitão, canela fina. Mas em nenhum momento eu falei assim, pô, eu não quero mais isso. Só que o seguinte, algo que me despertou. Depois de dois meses na delegacia, eu tinha 100 inquéritos na minha carga, sei lá quantas VPIs. E eu tinha descoberto que eu queria ser policial, mas não era aquela polícia que eu queria viver. Se eu ficar aqui mais, acho que mais um mês, acho que eu taco fogo no inquérito todo. É, porque eu comecei a ficar doente, mas por que doente? Porque eu queria ser polícia, mas não era, eu descobri que aquela atividade não era para mim. A investigação, não era a investigação, né, que era, que foi o início da DRCA legal, você praticamente fazia, você recebia a parte, fazia o RO, e a investigação era contigo. Então, toda a investigação criminal era contigo. Não tinha tempo hábil. 34TP Bangu, tinha, sei lá, 15 flagrantes por dia. E aí o gato da hora chegava com flagrante, e aí é morto, não tem tempo. Até que um dia chegou um colega, tomou um bico, o colega tomou um bico para a captura. Captura Norte. Pegava jacaré, alemão, nova Brasília. Aí eu falei, aí ele foi para lá, pegaram um novinho de cada legacia para montar a captura. Não sei se o bote pegou as capturas. Aí ele voltou, eu saindo de plantão, ele chegou lá, ele era de Bangu, aí sentou do meu lado, uma cara assustada, foi Anderson. O que foi Anderson? Ele, irmão, que lá é coisa de maluco. Nessa noite eu troquei tiro no juramento, troquei tiro no jacaré, tentaram atacar a viatura, que coisa de maluco. Aí eu falei assim, é mesmo, como é que é? Ele me explicou lá, vai nas viaturas, uma captura, um fuzil para cada um. Pô, eu estava tão bem aqui em Bangu, eu falei, quer trocar comigo? Ele, ele, não pode estar falando sério. Eu falei, sério, eu troco contigo, vamos lá perguntar. Ele, não, cara, eu estou falando sério, a gente troca tiro todo dia lá. Eu falei, eu estou falando sério também, vamos trocar, vamos agora. E aí eu fui para a captura. Captura era igual uma guerra. Cheguei, aí eu cheguei lá, toma aqui um fuzil, dois carregadores, vai, tem aquela viatura lá. Eu falei, o que é isso? É assim, vai lá, viatura lá. Já deu tiro de fuzil? Na curso de formações, apresentou, mandei tiro não, vai aprender, é mole. É só migrar para lá e vai. Não, eu estou exagerando, não foi bem assim, mas quase assim. Mas o que acontece? Eu me identifiquei. E aí, veio a Core. Só que antes de ir para a Core, eu fui trabalhando especializada, que foi um trabalho legal, que eu aprendi realmente a trabalhar uma investigação como objetivo. Pô, vamos investigar. E aí tinha escuta. Só que a parte que eu sempre esperava era a ação. E como eu trabalhei muito tempo na DPCA, trabalha muito com o menor infrator, acabava sempre o quê? Vindo para as comunidades. E aí, sempre me encontrava com a Core e falava assim, é para aí que eu quero ir. E você acaba indo na direção, dentro da polícia, querendo ser policial, para o que você realmente quer fazer. Fui, entrei na Core. Na época não tinha a obrigatoriedade de ter o COT, mas já existia o SOT. E eu falei, não, eu quero mais. Aí fui atrás do curso. Mas é onde que eu estou querendo chegar, contando essa história. Que, antes de tudo, eu queria ser policial. Não foi porque eu tive a dificuldade de estar em 34 DP, numa função que eu não me identifiquei, que eu, ah, então agora eu vou ficar aqui, empurrando com a barriga. Eu só ia me estressar, ia tratar a coisa que eu odeio, ia tratar a parte mal. Porque, se é outro assunto que está aí que eu já vi, que é a glamourização da polícia. Não tem nada de bonito na polícia. Você está ali, é só o problema. Do momento que você entra na delegacia, até a hora que você sai. Só que a nossa função é resolver o problema dos outros. A pessoa chega lá, com o carro roubado. Eu vou tratar a parte? Ela já sofreu, já teve um fuzil na cara, uma arma na cara. Roubaram o bem dele, está pagando o financiamento. Eu vou tratar mal, por que eu vou tratar mal? Então, esse é o nosso trabalho. Aí, por que eu trato mal? Ah, meu trabalho é uma merda, então eu vou tratar mal todo mundo. Então, eu acho que a tua função está errada. Então, eu acho que você deve ir para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está acostumado a tratar os outros lá. Aqui, eu acho que não deveria tratar todo mundo bem. Mas, tem que ser por isso. Arma na cintura o tempo todo.